É dengue ou covid que eu tenho? Vou fazer esse vídeo pro pessoal do Bro Podcast, né? Desse período complicado que a gente tá vivendo, né? Surto de duas doenças no pós-carnaval. Aumento muito grande, né? Aqui em São Paulo chegando 70 mil casos, né? De dengue só nesse ano, né? Covid também com aumento, né? De mais de 150% do número de casos. E continua aumentando. Se a gente continua, compara com dezembro, a gente disse que até triplicou, né? Número de casos. Então realmente tá aumentando bastante o número de casos de covid e dengue nesse mesmo cenário. E aí o que que acontece, né? São duas doenças com início da doença muito parecido. E eu vou explicar porque tantas doenças elas são parecidas, em especial as doenças infecciosas, né? A gripe, a covid e a dengue, né? Seu corpo ele é atacado e ele começa a agir para se defender. Quando seu corpo começa a agir para se defender, ele faz algumas medidas que são gerais e algumas medidas específicas dos vírus, né? E muitos desses sintomas que eu vou falar aqui para vocês vai servir para os três com alguns detalhes, né? Vamos lá, né? A dengue. Qual o clássico sintoma da dengue? É uma febre, uma dor muscular muito intensa, uma dor de cabeça em especial, atrás dos olhos. O paciente fala que é uma dor intensa atrás dos olhos. Só de abrir o olho, de mexer o olho, acaba doendo também, né? Artralgia, dores articulares, né? Todos esses sintomas geralmente com a febre muito alta, ela sobe muito rápido. Esses sintomas são o clássico da dengue, né? Existe uma característica específica da dengue hemorrágica, que o quê? Sua plaqueta cai e você tem uma chance de ter hemorragias. E no seu corpo, como você observa os sangramentos espontâneos ou manchas pelo corpo, mostrando que a hemostasia, né? Que a defesa do seu corpo não está legal. Então, você começa a ter sangramento entre aços, que não é externo, mas por baixo da pele, espontâneo, né? Essas são as características. Quando a gente fala de covid, que vai ser muito parecido com gripe, você tem também febre alta, você tem também dores pelo corpo, né? A mialgia, ela está presente, né? Mas, normalmente, você tem sintomas gripais que vêm junto, né? Uma coriza, pode ter uma congestão nasal, né? Um olho vermelho, às vezes acontece, no caso da covid, né? Óbvio, né? Que mudaram os sintomas antes, a alteração do olfato era muito clássica. Hoje, pode acontecer ou não. Então, não é tão comum de acontecer. Mas, normalmente, na grande maioria das pessoas, em especial, você está com a vacinação em dia, vai ser muito parecido com o resfriado comum. Os sintomas leves, mal-estar, febre. Diferente da dengue, eu te falei daquele febrão, aquelas características que atuam de miagurgia, artralgia. Só que, é difícil, às vezes, de você diferenciar as duas doenças. Porque eu estou falando sintomas muito parecidos. Então, caso aconteça com você, é muito importante você testar para a covid, porque você consegue fazer o teste de farmácia e ver se você tem ou não tem. Caso você tenha aqueles sintomas que eu te falei, né? De PT, que é uma febre muito alta, um mal-estar muito grande, vale a pena você procurar o posto de saúde e a emergência para ser avaliado. Porque o médico vai diferenciar essas duas doenças, né? Tem também teste possível de se fazer para gripe, para resfriado comum, mas não é comum. Os médicos pediram de emergência ou exames caros que nem sempre vão ajudar tanto na evolução. Por isso que tanto paciente fala aquela questão, ah, o médico disse que era viroso e não pediu nada, né? Porque, às vezes, as viroses, algum tipo de virose, a gente trata parecido, com o que a gente chama de sintomático, que é o sintoma e, geralmente, a pessoa vai resolver bem, sem precisar de nenhum remédio específico. Mas, no caso da gripe, existe remédio específico para gripe. Pouca gente sabe, mas existe. Só que, entre o risco e o benefício, a gente só aplica em casos de pessoas que são grupos de risco, pessoas que têm ou a forma mais grave da doença, da gripe, né? Covid semelhante. Existe, já hoje, tratamento para Covid, em especial, até de forma precoce. Mas, da mesma forma, são remédios específicos para pessoas ou de grupo de risco ou situações de ter a Covid mais grave. E, no caso da dengue, a maioria, em especial da dengue hemorrágica, são medidas suportivas que a gente faz para essa plaqueta evitar ter um sangramento espontâneo, monitora. Muita gente com plaqueta tão baixa que tem sangramento espontâneo e até no cérebro pode dar um AVC. Então, são todas essas situações que a gente tem que ficar atento, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, né? Tenta colocar aí. Eu tento responder em forma de vídeo. Não consigo ficar respondendo, porque tem no YouTube, tem tanta coisa, né? Mas, a gente vai tentar ajudar nesse momento, que é um momento complicado do Brasil, porque outras doenças vão aparecendo e, às vezes, sintoma parecido, a pessoa fica muito confusa, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.